Eu acho que estamos vivendo a era do fingimento Tem gente fingindo que gosta mas não gosta Tem pessoas que te abraçam com um sorriso lindo Mas na verdade nem querem mesmo que você morra Oh meu Deus E tem quem ficam todas carrancudas Mas tem um coração maior que o mundo Não sei se isso é bom ou é ruim Às vezes as pessoas fingem pra se defender Tem ricos fingindo que são tão pobres Tem políticos fingindo-se de tão inocente Tem pessoas que te abraçam com um sorriso lindo Mas na verdade nem querem mesmo que você morra Oh meu Deus E tem quem ficam todas carrancudas Mas tem um coração maior que o mundo Isso é ótimo Assim sim Pois é, do meu arquivo de composições Hoje eu tô fazendo é brincadeira E eu espero que vocês gostem Obrigado Eu também E eu espero que vocês gostem